Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar com vocês Slither.io Caraca velho, eu já dei uma mitada aqui já logo no começo Nessa gameplay maneirona de Slither.io, que é um jogo que faz muito tempo que eu não jogo Foi o primeiro jogo que eu postei aqui no canal, o jogo que fez o canal do Abut crescer, ficar gigantão E mano, muito massa, eu gosto demais desse jogo, só que fazia muito tempo que eu não jogava E aí hoje eu resolvi do nada trazer ele aqui no canal Então espero que gostem, deixa muito like aí pro Abut trazer mais vídeos E bora lá, fica gigantão aqui no Slither.io Mano, estou com a skin vermelha, azul e verde, é três cores maneironas, vermelha, azul e verde Virou, quase que eu morri já, já ia ficar feio né galera Não pode morrer tão fácil assim né cara Pega massa, vamos crescendo Quanto que eu estou de tamanho? 20, não, 2.090 pontos Mais massa aqui, bora pegar Lembrando que eu estou jogando sem mod, normal mesmo, no Slither original E é um pouco mais difícil né, com mod a gente consegue ficar distante da tela, consegue enxergar melhor Nesse aqui está sem mod, sem nada cara, estou no Slither original O Slither original né, o resto é tudo mod cara Comecei imitando e agora eu quero continuar imitando pra trazer um vídeo maneirão pra vocês velho Corri Bora voltar rapidão Estou de volta aqui com a minha minhoca três cores velho É que eu estou crescendo, estou querendo crescer muito rápido né, não estou com paciência não pra demorar pra crescer cara Então eu estou jogando freneticamente aqui pra ficar gigantesco Sai fora E o problema do Slither cara, sempre foi um problema, é que esse jogo trava cara Ele trava demais, não é tão liso Então é complicado Bateu, eliminou a gigantesca, não fui eu mas eu ajudei Gigantesca eliminada Caramba cara Ah, eliminei Eliminei a gigantesca, caraca velho E já estou com três mil pontos Cuidado cara, cuidado Olha lá, não vai bater a boot, pelo amor de Deus cara Vamos prestando atenção por eu Caraca Morreu outra gigantona Vai morrer aqui também Quase que morreu Estou em décimo lugar com 4.500 pontos Caramba cara, já cheguei em décimo lugar, faz tanto tempo que eu não jogo Nuno lugar, bora lá, bora continuar Não vou morrer com a besta não Cuidado a boot Circulei Ai, pega toda Ah não, circulei outra também Pega a massa dessa também Pega toda a massa dela com a minha minhoca maneirona Verde, azul e vermelha Bora lá, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Oitavo lugar, hein Sétimo lugar Caraca Ah lá, morreu Não acredito Nossa 6.197 pontos, bora voltar Beleza Beleza, estou aqui de volta com o Slither.io E mano, está complicado, hein Está complicado crescer Faz muito tempo que eu não jogo Também é assim que você fica bom no jogo Cada joguinho de minhoca é diferente Um muda do outro O Armade é diferente do Slither O Ormes.zone é diferente do Slither Cara, o Snake.io é diferente do Slither Cara, todo joguinho de minhoca Um é diferente do outro Esse daqui é o Slither A virada é mais devagar Ele tem um pouquinho de lag Não tem poções É diferente, cara Se você é bom em um Talvez você seja bom no outro Mas não necessariamente, cara Não é sempre assim Bora mitar, bora mitar Pelo menos uns terceiro lugar Eu preciso chegar, né, cara Vamos tentar chegar pelo menos em terceiro lugar Mas o meu objetivo é primeiro lugar Meu objetivo é primeiro lugar Então eu vou começar a usar as estratégias, cara Vou parar de correr um pouco Não vou correr quando eu começar a pegar massa Vou arriscar um pouco menos Porque eu já morri duas vezes Agora eu quero chegar em primeiro lugar Arriscando eu consegui chegar em sétimo Vamos ver, jogando sério Igual profissional Vamos ver se eu consigo chegar em primeiro lugar Vamos lá Ah lá, eliminei uma Já vem aqui, cuidado Eliminou outra ali Faz a curva Deixa ele ali Passa no meio Arrisca, arrisca Tem hora que tem que arriscar, né Não tem o que fazer Cuidado aqui Ali não adianta passar, né Caramba, velho Tá lotada Morreu gigantesca Pega aqui Pega aqui, pega aqui Pega toda a massa Morreu outra bestona ali Caraca, morreu uma gigantesca ali também Pega tudo aqui Não tô no ranking ainda Cuidado Tô crescendo Tô crescendo 3.700 pontos Vamos lá Não vão decepcionar E sempre usando a tag AB Cuidado Um monte de massa aqui Bora pegar Dá pra tentar circular Amiguinho aqui, né Vai escapar, né Caraca, velho Não deixa Não deixa ser circulado Pra amiguinho aqui Tá em nono lugar Essa amiguinha aqui Cuidado Ah não, faz a curva Cuidado Pega aqui Mas você acha que eu vou deixar Essa amiguinha aqui Ganhar do Abut Não vai ganhar do Abut Não 4.800 pontos Estamos crescendo, galera Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Velho O Abut tá jogando novamente Slither.io Que é um jogo que fez o canal crescer Cara, se não fosse esse jogo Não ia ter o canal Boot Gamer Um monte de massa Bora Pegar Cuidado Mano, sempre cuidado com a curva É a hora que todo mundo morre a curva Décimo lugar Nono lugar 6.800 pontos Quase que eu morri Nossa Caramba, mano Pega toda essa massa Oitavo lugar Mano, oitavo lugar Errou Faz a curva aqui Senão vai precisar pra morrer, cara Sétimo lugar Sete mil pontos Ó, eu consigo chegar até quarto lugar, hein Tô próximo, próximo do quarto lugar já Poxa, é só você vacilar, cara Ih, ferrou Sai fora Ah Quase que ele morreu, mano Caramba Morreu, amiguinho Vacilou Ah, eu não vou pegar massa Pegou Vou pegar um monte de massa Desvia Caraca Matei, matei Volta aqui Volta aqui Pegar a massa aqui também Faz a curva Acelera 8.000 pontos Quase que eu morri É fora, rapaz 8.000 pontos, hein Minhoca colorida, cara 8.000 pontos Oitavo lugar Morreu Gigantesca Ah, não Ferrou Nossa Quase que eu morri Sexto lugar, hein Sexto lugar Quase que eu fui eliminado Por muito pouco Pelo menos estou em sexto lugar Cuidado Morreu a bestona Volto a pegar toda a massa dela Achou que ia eliminar o abute Se lascou Hum Passa aqui No Você conseguiu tudo Ah, não Cara Ih, vou morrer Galera Morrer Cheguei a 9.000 pontos Quase que eu circulei todos Cara, vacilei Mas tá bom demais Cheguei a 9.000 pontos Tá bom Pra primeira Gameplay Depois de anos Sem jogar Slither.io Se você gostou do vídeo Se você quer mais vídeos De Slither.io Aqui no canal Comente aqui embaixo Nos comentários A nossa palavra Secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Amo Slither Amo Slither Pra eu saber Que vocês querem Mais vídeos de Slither E eu dar um super coração No teu comentário Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Valeu e Tchau Tchau